Manteiga Eu sei, só teu homem serei Ó nega, tu pode dançar Teu homem pode esperar Você tem meu coração Bem na palma da sua mão Eu vou buscar flores pra te dar Para um beijo teu roubar Com os tambores vou dizer O quanto eu quero você Não ama aqui, mega bela sim Me mostrou que ainda posso Sonhar Manteiga Hoje eu vi você debaixo dessa lua Bailando nessa roda com a pele semi nua A noite negra você tem pintada nos cabelos Teu corpo em tom de meia noite brilha de desejo Para mim te quero eu sei Só teu homem serei Ó nega, tu pode dançar Teu homem pode esperar Você tem meu coração Bem na palma da sua mão Eu vou buscar flores pra te dar Para um beijo teu Para um beijo teu roubar Com os tambores vou dizer O quanto eu quero você O quanto eu quero você Não ama aqui, mega bela sim Me mostrou que ainda posso Você tem meu coração E na palma da sua mão Não ama aqui, mega bela sim Me mostrou que ainda posso Sonhar Tchoo 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 Chula 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 chula